Oi meninas, tudo bem? Eu sou a doutora Melissa e estou aqui para dar dicas e informações sobre cabelos. Vamos lá? Os cuidados básicos que você tem que ter com o seu cabelo são lavar diariamente ou em dias alternados. Isso vai depender do tipo do seu cabelo. Se for mais oleoso, você pode lavar todo dia. Se for mais seco, você pode lavar em dias alternados. Importante sempre usar um shampoo de acordo com o seu tipo de cabelo. E uma vez por semana, você pode estar usando um shampoo anti-resíduo. Sempre que for usar o secador, usar um protetor térmico. Shampoo anti-resíduo é um shampoo que retira as impurezas do fio. O que seriam essas impurezas? Excesso de gelosidade, resíduos de condicionador, shampoo e até minerais contidos na água que você lava o cabelo. O shampoo anti-resíduo tem um pouco mais de sal, por isso deve ser usado somente uma vez por semana. Essa questão do shampoo sem sal é uma questão bem polêmica. O sal é o detergente que limpa os fios. Então não existe shampoo completamente sem sal. Existe shampoo com menos sal. Água quente retira a proteção dos fios e abre as escamas. O couro cabeludo fica mais vulnerável e o cabelo fica mais opaco. Por isso que é importante lavar os cabelos com água morna ou água fria. Sempre que houver uma exposição mais intensa ao sol, como ir à praia, à piscina, praticar esportes ao ar livre, é importante usar um filtro solar no cabelo. E sempre que chegar em casa, lavar os cabelos, de preferência com shampoo anti-resíduo, que vai tirar todos esses resíduos do cloro, os minerais do mar. Só que aí o que acontece? O shampoo anti-resíduos abre as escamas do seu fio. Então você tem que aplicar uma hidratação mais intensa do que um condicionador. Por exemplo, uma máscara ou uma hidratação profunda. O fio de cabelo é composto de 80% de queratina, que é uma proteína, sais minerais e vitaminas. Por isso que uma dieta balanceada é importante para a qualidade do fio. Você pode priorizar alimentos ricos em ferro, zinco e principalmente proteínas, como carnes e laticínios. A queda é quando o fio cai a partir da raiz. Então quando você notar que está caindo muito cabelo, associado com secreção e até lesões no couro cabeludo, é importante procurar um dermatologista, que pode ver uma patologia associada a essa queda. Já a quebra é quando o fio quebra no seu comprimento, ocorre uma fratura do fio. Daí quem vai tratar é o cabeleireiro, normalmente com tratamento, hidratação e reestruturação do fio. É normal cair de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Então quando você penteia o cabelo, quando você mexe nos cabelos ou durante o banho, é normal que os fios caem. Porém, se você encontrar muito fio pela casa ou no travesseiro, isso pode ser um sinal de alerta e você deve procurar um dermatologista. Existem situações que os fios caem em maior quantidade. Quando? Estresse, pós-parto, cirurgia, dieta rigorosa. Mas não precisa ficar preocupado. Mais ou menos depois de 6 semanas, isso regride. A dermatite seborreica, popularmente chamada de caspa, é uma dança crônica que você nasce com uma predisposição. Então você não pega caspa de ninguém. Se você usar a escova de alguém ou pente, você não vai pegar caspa. A caspa tem períodos de melhora e períodos de piora. Quando que piora? Inverno e estresse, sempre piora. Você pode usar shampoo de caspa diariamente. Porém, em momentos de crise, uma piora importante, você deve procurar um dermatologista para prescrever um shampoo com medicação. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer dúvida, entre no site e mande um e-mail pra mim. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.